Olá pessoal, muito boa noite a todos, tudo bem com vocês? Biólogo Igor Maqueira aqui na área, canal Alerta do Tempo, obrigado pela presença, pela participação e pela sua inscrição. Mais uma atualização aqui para o feriadão da Páscoa, porque tem previsão de muita chuva aí, muita chuva para partes da região sul e sudeste, nessa atualização que você vai conferir agora aqui comigo, vamos junto. Então eu já começo essa previsão, esse alerta com o destaque para o sistema frontal, bem marcante aqui na região sul do país. Vocês podem ver ali o Uruguai, a Argentina aqui. O que vai acontecer? Esse cenário aí nos próximos dias no sul do país vai ser bastante diferente do começo mais ou menos dessa semana. A maior presença de nuvem, chuva em qualquer, assim, grande número de pontos, né? Então pode chover até todos os dias, até o fim dessa semana, por exemplo, pegando ali o Rio Grande do Sul. Isso não quer dizer que a chuva vai ser, assim, exclusivamente diária, tá? Afinal, se a gente for lembrar aqui, o estado gaúcho tem 492 municípios. Então o cenário meteorológico que se desenha é de maior instabilidade, pegando entre quinta e sábado, tá? Nós vamos ter uma área de menor pressão atmosférica, tá? Uma baixa pressão atmosférica ali no Paraguai. Esse sisteminha, ele vai se deslocar para o Paraná e depois em direção ao oceano e vai ficar entre o litoral das regiões sul e sudeste do país. Então isso vai fazer com o quê? Com o que as estabilidades, né? Porque essa estabilidade aí não vai se limitar apenas ao sul, mas também à região sudeste. Então o feriadão de Páscoa tende a ser chuvoso em várias áreas da região sudeste, inclusive com risco de temporais severos em vários pontos. Então a instabilidade deve predominar no estado de São Paulo, tanto na capital como no interior. Eu vou falar mais à frente disso. Mas pegando o sul do país primeiro, o Rio Grande do Sul, a chuva até amanhã, até quarta-feira ainda muito mal distribuída. O cenário muda na quinta, quando se espera que no decorrer do dia chova em várias áreas do Rio Grande do Sul. O que deve se repetir também na sexta e no sábado. Por muitas das vezes não vai ser uma chuva persistente, tá? Pode ocorrer aqueles intervalos de melhoria com o solzinho aparecendo entre nuvens, etc. Mas as pancadas, tá? Pode vir em forma de pancadas aí e causar alguns transtornos em alguns pontos. devido que, quando a gente pega aqui as instabilidades... Olha só vocês aqui, ó. Aqui é o modelo ICOM, modelo alemão. Dá para a gente data até o dia 11. Então, o que a gente observa aí no sul do país? Vários pontos acumulados de 50 a 100 milímetros. Alguns modelos dando até 150. Então, isso requer o quê? Atenção. Atenção em alguns locais aí. Enquanto em alguns locais, se quer, vai chover. Vai chover muito pouquinho. Então, é o modelo ICOM, alemão. O SMWF, que é o Centro Meteorológico Europeu. A partir dos dados divulgados aí. Deixa eu colocar aqui o SMWF. Está demorando a carregar. Aí está na sua tela aí. Voltando para o ICOM. Então, é setores aí, por exemplo, Santa Catarina, Paraná. Da mesma forma, podem ter chuva com acumulados de 50 a 100. Embora não seja o cenário de precipitação para a integralidade dos dois estados. Não pega esse cenário de precipitação para a integralidade dos dois estados. Agora, alguns dados indicam risco de chuva bem volumosa, muito localmente, de forma excessiva, para a parte nordeste catarinense. Mas não fica restrito só isso. Por quê? Porque, além do sul do país... Deixa eu abrir aqui os acumulados. Aqui estão os acumulados até domingo, dia 9, no SMWF. Então, quando a gente pega isso daí, a gente nota que a chance de chuva aumenta bastante entre o centro e o sul do país. Até para eventos intensos. As temperaturas sofrem uma nova redução. Uma nova redução. Eu já havia falado aqui, anteriormente, em outras previsões. Vocês estão acompanhando direto. Muito obrigado pela confiança aqui ao canal, no conteúdo. Eu falei sobre a possibilidade de formação desse ciclone, que é ajudar no impulsionamento dessa massa de ar frio. Mas, enfim, de fato, ele vai se formar bem afastado da costa, sem trazer muito potencial para transtornos, e ajudando no transporte de ar mais frio. Agora, no lugar do ciclone, a gente vai ter essa região de cavada, uma extensão de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, que vai contribuir para esse tempo instável e para as chuvas intensas entre o sul, o sudeste e o centro-oeste. Os acumulados, inclusive, podendo passar, dependendo do modelo, de 100 milímetros. Então, na sexta-feira, o tempo já fica chuvoso ali no norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, Paraná, com pancadas ocorrendo a partir do meio da manhã, no estado do Mato Grosso até o sul de Goiás. A partir da tarde, passa a chover também em boa parte do estado de São Paulo, e pancadas isoladas em Minas Gerais e mais regiões do centro-oeste. Na sexta-feira, tudo indica ainda que o sul de Minas, litoral norte, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e Espírito Santo continuem com o tempo ainda firme. Agora, as chuvas mais intensas realmente e volumosas ocorrem na região sul. Pegando ali a parte sul e leste do Paraná, norte, leste de Santa Catarina, levando potencial para lagamentos e os deslizamentos de terra. No sábado, as chuvas já começam a reduzir um pouco no sul do país, passam a ocorrer de forma mais pontual e de fraca, moderada intensidade. Tempo seguindo nublado ao longo do dia em praticamente todo o sul do país, um tempo mais aberto no oeste e metade sul do Rio Grande do Sul. Agora, a região de Cavado, ela consegue se deslocar mais para o leste e norte, proporcionando um tempo também nublado em boa parte do sudeste, com exceção da metade norte de Minas e do centro-oeste, e também a exceção para a metade norte de Goiás. Quando a gente pega São Paulo, Rio, sul de Minas, região do Triângulo, sul de Goiás e norte do Mato Grosso do Sul, há possibilidade de pancadas de chuva até de forte intensidade. Isso eu falo no sábado, dia 8, com temporais e chuvas intensas. Então, as chuvas mais intensas ocorrem durante a sexta, isso na região sul, de forma mais didática, e no sábado, mais no sudeste. E esses maiores volumes ficam entre Paraná e Santa Catarina. Quando chega no domingo, a região de Cavado se desloca mais para o leste e passa a atuar no oceano, agora, com uma baixa pressão entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O sistema contribui para o transporte de umidade para a faixa leste, desde o norte de Santa Catarina até o Rio de Janeiro, bem como em ajudar a deixar o tempo instável entre as regiões sul e sudeste. Além da baixa pressão, a massa de ar frio mais ao sul também influencia a região sul e o leste de São Paulo até o Rio de Janeiro, através do transporte de umidade e do ar frio. Então, o tempo fica nublado, chuva alternando de intensidade, às vezes fraca, moderada, forte. Aí pega desde Santa Catarina, sul, sudoeste, leste do Paraná, leste, centro e norte de São Paulo, sul de Minas Gerais, região do Triângulo Mineiro e sul de Goiás. No Rio de Janeiro, no norte-oeste do Paraná, a possibilidade de chuvas está no período mais da parte da tarde. Nas demais regiões mineiras, no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo, no restante do centro-oeste, o sal aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Então, está dado o alerta aí que sul do país, sul do país, a partir de sexta-feira, dia 7, e o sudeste aí com maior atenção para o dia 8. Resumidamente falando, nesse feriadão aí de Páscoa. Então, eu coloco aqui as imagens de novo, do modelo alemão. Aqui o SMWF. Então, tem essa possibilidade de chuva frequente nos próximos dias aí no sul do país, em parte do sul do país, como vocês acabaram de ver aí na previsão. Então, é esse cenário que se desenha realmente de maior estabilidade entre quinta e sábado pela influência de uma área de baixa pressão. Tá certinho? Então, é esse o recado aí. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fique na paz. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações. Compartilhar bastante esse vídeo. Deixe aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também lá no Ciência e Meio Ambiente. conteúdo de qualidade, com muita responsabilidade, veracidade. Vocês se encontram aqui no Alerta do Tempo e lá no meu outro canal, o Ciência e Meio Ambiente. Forte abraço. Muito obrigado. Tamo junto.